Então pessoal, a gente está aqui, a gente vai fazer o fish spa, que é o spa de peixe. É uma limpeza nos pés, uma massagem, mas na verdade eles removem todas as células mortas do seu pé de uma maneira natural, não tão agressiva. A gente vai fazer 10 minutos, custa essa embacada, está aqui já o dinheiro, vamos começar então. Vai lavar o nosso pé, provavelmente para tirar o protetor, no caso que eu tenho, para não matar os bichinhos. Obrigada. Obrigada. Aqui vocês podem ver o preço, né? Aqui embaixo. E vamos entrar. Olá, e você? Brasil. Oh, legal. Uau, legal. Eles não começaram a me encontrar. Começaram já, vó. Falta pegar os peixinhos, vó. Meu Deus. Eles não gostaram dos meus pés. Muitas cócegas. Muitas cócegas. Eles não... Agora sim. Ai, 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 ai. Que nervoso. Tá nervosa ou tá? Tá, mãe, porque eu dei o que eu não sei. Que agonia. Parece que eles ficam fazendo uma... Dando várias pontadias em cima, embaixo dos pés. Fica muita agonia. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Eles se enfiam mesmo nos dedos, onde tem células mortas e começam a morder tudo. Você pode ver que tem um machucado no meu pé também. É, mas eles gostaram do teu pé, amor. É, eles gostaram do meu pé também. Mas eles estão indo para o meu pé. É estranho. É estranho. Como é que tá indo, amor? Tá bem sobe. Esses pés não estão indo no meu pé. Então tá bem tranquilo. Mas eles estão indo na minha perna. Isso é bem interessante. Que agonia. Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais como eles estão me atacando aqui. Eles gostaram muito dos meus pés. Tem muito pés aqui. É, mas é um pouco normal. They went under, não. Ah, it didn't have a day. Mano, you don't want to breathe. Eles adoraram meus pés. Eles adoraram. Estão indo por baixo. Agora estão fazendo cócegas. Várias pontadinhas. Não machuca não. Mas dá uma agonia. Pessoal, a gente terminou aqui. De fazer a massagem no piso de spa. E agora a gente ganha uma toalhinha. pra secar o pé e colocar de novo no nosso calçado. Muito gostosa a experiência. Bem gostosa. É uma experiência bem diferente. Vale a pena. Vale muito a pena. É bem barato. Sem bar dá mais ou menos 3 dólares. 3 dólares dá mais ou menos 12 reais. 12 reais pra ficar 10 minutos aqui. Uma experiência dessa. Vale muito a pena. Você pode ver. Eu tinha um machucadinho aqui no meu pé. Eles comeram a pele toda. E aqui também. A gente vai deixar também aí embaixo. Né amor? Vai dar um print no mapa também. Pra vocês acharem com mais facilidade. Porque a gente rodou bastante pra achar esse lugar. É. Tem outros lugares que fazem também. Mas é muito provavelmente. É um pouquinho mais caro. É muito mais turístico. A experiência em si já é bastante turística. Mas a gente recomenda bastante. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não está inscrito no canal. Já se inscreva. Curta o vídeo também. E assine o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo. Depois a gente volta com muitos outros vídeos. Aqui de Bangkok. E de outros lugares. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri